Boa tarde meus amigos, tô aqui no meu picape, como eu vou pegar comida, vocês acham que tudo aqui é moleza, vocês veem tudo bonito, mas o que que eu tô fazendo com a vassoura na mão? Varrendo a carreta, tem que tá 100% limpinho aqui esse chão aqui ó, dá uma limpadinha ó, e essas três paletes é da última parada, o cara pegou a mercadoria e largou meu palete aqui, tá bom? Então, não sei no Brasil se tem que varrer, mas tem que deixar 100% assim essa poeira aqui, que vai comida pra não contaminar, ok?